Boa noite a todos aí, bem-vindos ao meu primeiro workshop aqui na DJ Ban, tem o prazer aqui de estar aqui. Uma honra ser convidado e tentar passar para vocês um pouco do que eu aprendi a esses oito anos e meio, nove anos aí de produtor. Nunca fiz nenhum curso de produção, que fique bem claro isso, a galera sempre me pergunta. E é aquela coisa que eu converso com muitos fãs e com todos que me perguntam como que eu consegui, como que eu alcancei. E é aquela coisa, tipo, se você faz por amor, se você sonha, se você acredita, corre atrás e tudo dá certo. Depende de você. E eu vou começar aqui no Webreton fazendo uma track aqui para vocês. Eu vou fazendo aqui, construindo. Se vocês tiverem alguma dúvida, tipo, vocês podem levantar a mão se eu conseguir responder aqui. Enquanto eu mexo, eu respondo, senão eu dou uma pausa e tal e respondo vocês. Ou a gente dá um break no meio do workshop e eu vou respondendo vocês. Eu faço uma coisa muito errada que nenhum DJ ou outro faz. Eu tenho um hack de master aqui, que é um hack básico, né? Que, tipo, é uma atualização rápida. A média já está por aqui. Então, depois eu só dou uma modulada nela, faço o mapeamento e a mix, né? Que a master já está mais ou menos aqui. Depois eu mostro o hack para vocês. Para começar, eu sempre deixo um canal midi. Eu duplico ele umas 5, 6 vezes aqui. Eu costumo usar não muitos samplers. Eu tenho aqui uma infinita quantidade de samplers. Não infinita, né? Mas uma boa quantidade. Eu costumo usar somente kick, clap. Às vezes eu pego um hit de um bass, um toque de um bass, uma nota, talvez. Ou um vocal, que vocal já é mais difícil você criar. O nosso inglês não é tão... Não sei de vocês, mas o meu, particularmente, não é tão fluente. Não tem um sotaque tão bom para ficar cantando todas as músicas. Acho que 4 minhas... 4, não. 3 músicas minhas da Dirty Bird foram eu que cantei. Depois eu mostro para vocês como foi o processo de criação. Eu costumo jogar o drum rack. É uma forma que eu aprendi. Eu queria deixar bem claro também, antes de continuar, que a forma que eu produzo é totalmente torta, até porque eu nunca fiz nenhum curso. Então, tipo, não tem nada certo, mas não tem nada errado. Então, tipo, se você conseguir fazer música, se isso te agrada, é isso que importa. Foi isso que me levou para frente, foi isso que levou muita gente para frente. Se você gosta do que você ouve, se você gosta do que você faz, é isso que importa. Eu costumo usar uns kicks bem secos. Eu não faço nada nos kicks. A galera sempre me pergunta, pô, aquele seu kick muito louco e tal, o que você faz no kick? Que eu falo, galera, eu pego um kick e coloco. Tipo, o que eu faço? Eu não faço nada, mas olha aí. Temos alguns packs gratuitos na internet. Tem os pagos, né? E tem a parte gratuita dos pagos. São a minoria. Que é o que eu baixo. Aí tem uns kicks bons, eu costumo usar o 808. Às vezes eu até uso da própria galeria aqui do Ableton. Aqui o 808. Se você... Eu vou usar ele para vocês verem. Eu arrasto aqui para o drone rack. Jogo em qualquer nota aqui. E ele não toca, topo. Ele já dá um efeito muito maior do que aqui na pré-visualização. É essa mágica, eu não sei que mágica que tem nisso. Eu só diminuo o tempo do decai dele. Com a tecla B, é o mapeamento com o Pen Tool. Aqui em cima ativa, né? Vai mapear os kicks. Bom, o kick já está... Pô, meia boca aqui. O clap, eu costumo pegar do Samples aqui também. Opa. Tem uns claps padrões que muita gente usa. Que é, por exemplo, esse número 4. Você vê em muitas tracks. Eu gosto de misturar muitos claps. Então, por exemplo, eu misturo esse com esse, por exemplo, com outro. Eu diminuo a nota dele, o aumento. Esse é legal, misturo com 4. Que é basicamente o que eu vou fazer aqui. Coloco outro drone rack, que eu tenho essa mania de colocar drone rack. Eu me localizo mais fácil. Se vocês preferirem, eu acho que todos já devem saber disso. Se você arrastar o wave do efeito no canal midi, você consegue deixar a nota que você quiser. Eu prefiro no drone rack, que eu padronizo mais aqui. Eu só abro um haircut. E deixo aqui mais ou menos em 6 dBi. Eu gosto muito de misturar, como eu disse para vocês. Vou juntar aqui o 11 com o 4. Eu sempre escolho um para deixar um volume mais baixo. Para não ficar os dois em ascensão. Se não, você não consegue perceber a diferença. Fica aquela farofada. Então, se você deixar um mais alto e o outro mais baixo, você percebe a diferença mistura dos dois. Se você deixar só um. Isso dá com que o clap fique mais cheio. A galera acha que você fez um clap dos deuses e tal. Mas, na verdade, você só misturou dois. Já dá uma diferença. Já, no clap, ele fica mais gordo. Eu sempre coloco um limiter. Para não ficar batendo mais do que 6 dBi. Porque depois, na masterização, fica complicado. Fica muito alto. E depois, vai sumindo a masterização. Ele não passa os 6 dBi aqui. No terceiro drone rack, eu costumo colocar o hatch. Percebi que tem bastante fãs aqui. Eu vou usar esse hatch. Não, mentira. Eu vou usar um hatch que eu sempre uso, 90% das minhas músicas. Como eu faço com um clap, eu misturo um clap no outro. É o hatch da própria galeria do Herbitton. É o 808. Fechado. Close. Diminui o dk aqui, para ele não ficar tão longo. Tiro o ataque dele, para ele não ficar com atraso. Eu deixo em média em 12 dBi. Alguns deixam mais, outros menos. Só renomei aqui para hatch. Eu tenho uma liga de deixar o projeto bem organizado. Alguns criam um projeto por aqui direto. Não, não, não. No gráfico, não sei como chamam isso exatamente. Eu nem pesquisei isso. Mas, eu costumo criar aqui na primeira na grade. Depois, eu só monto o gráfico aqui, do jeito que eu quero. Bom, aqui já está basicamente o esqueleto pronto. Agora, a gente vai para a parte do bass, que é a parte mais chata. Que é a parte que a gente precisa ter mais cuidado. A gente precisa ter mais atenção, porque isso vai fazer toda a diferença na música. Se você não fizer um bass legal, no meio do projeto você vai achar a música horrível, porque o bass não está legal. Então, aí você vai ter que apagar todo o projeto, fazer outro bass, e você vai começar a música do zero. Eu já perdi inúmeros projetos por causa disso. Eu tenho, acho que, 200 e, 300 e, 40 tracks. São, 272 e mais, 40 da minha gravadora, são, dá 300 e poucas músicas aí. Tipo, 90, acho que 30% que ninguém conhece, porque são projetos que aconteceu isso. Fiz um bass, coloquei um vocal e não ficou legal, e ficou um projeto morto. É legal, às vezes, você fazer e deixar o projeto salvo lá e acompanhar a sua própria evolução. Tem alguns, de alguns, de alguns packs meus aqui. Alguns bass simples. Deixa eu achar algum legal aqui. Eu deixei alguns separados aqui, mas eu prefiro não usar, eu vou preferir fazer do jeito que eu faço em casa aqui pra vocês verem. Single hits, bass. Aqui não vai ter nada do meu agrado, certeza. Se você arrastar nota no mid, como o do clap que eu tinha falado pra vocês, você consegue deixar o tom que você quiser. Esse bass, eu preferi jogar ele aqui como um áudio. Se você criar como um arp, ele vai apreciar o gráfico do espaçamento que você quer. No loop, você configura o espaçamento que você quer. Eu costumo deixar dois ou quatro. A minha ideia inicial é deixar ele aqui junto com o kick inicial. Então, eu coloco aqui a configuração dele como complexo, pra ele não ficar clipando. Diminuo a nota dele aqui. Já fica um grave mais grosso, assim, pro kick. Eu tenho o costume aqui de... Esse risquinho aqui que fica dele. Isso na hora da masterização... Se você for fazer uma masterização analógica com o profissional, como André S. Hennenberg, ou na Dirty Bird, por exemplo, eles falam que tem alguma coisa errada por causa desse clipezinho aqui. Então, eu costumo remover o som dele aqui, pra não clipar na hora da masterização analógica. A ouvido nu, assim, não faz muita diferença, mas pra quem vai masterizar. O bass eu costumo deixar sempre aqui, nesse intermédio, junto com o clap, aqui acho que é 6 dBi, não tá aparecendo agora. É, 6 dBi aqui embaixo, tá aparecendo 6 dBi. Costumo deixar ele sempre aqui, pra ele ficar, na hora da masterização, também ficar gordo. Depois eu joguei o mesmo aqui no mid, pra eu conseguir configurar a nota que eu quiser. Eu, como não sou muito bom de notas, essas coisas, eu nunca fiz curso nem nada, como já cansei de falar aqui, já tá cansando de falar. Eu costumo apertar a tecla aqui e ver onde tá, onde tá aqui, disputando D2 aqui. Aí eu me achei, aí eu vou lá e crio aqui onde eu quero. E aí E aí E aí E aí Bass 2 Se a gente tiver alguma dúvida Pode perguntar que eu acho que eu consigo responder Enquanto eu faço aqui Aí eu deixei esses dois bass aqui A gente deu uma outra cara na track E agora eu vou usar o segredo Que eu sempre costumo usar Que é o Massive Acho que pra surpresa de muitos A minha parte de plugins está lotada Como vocês podem ver O meu único preset que eu tenho Esses daqui eu nem uso Estou querendo apagar faz um mês e não consigo O único que eu uso é o Massive Que existem milhares de presets Por aí na internet E facilitam muito A vida de qualquer um Depois se vocês quiserem Os que eu vou usar Que eu disponibilizo pra vocês Mas todos que estão aqui na minha galeria São da parte gratuita dos sites Então qualquer um consegue aí Obter esses daqui Não faço ideia de qual eu vou usar Então eu vou dar uma fuçada aqui Eu recomendo que quem tenha assim Um dinheiro pra investir Que compre esses packs de presets De samplers Que isso ajuda muito O próprio Sirius Wood Já me indicou isso Que tem muita coisa boa Que você pode aproveitar Um simples shot de um vocal Você pode tornar ele num bass Você pode tornar ele numa percursão Depois eu vou mostrar pra vocês Depois eu vou mostrar pra vocês Como um simples hat Eu consigo deixar ele Precursivo Tipo Grosso Fino E tipo Montar uma percursão inteira Com um simples hat Esse preset Shook bass Eu gosto Achei ele bem legal Acho que pode encaixar bem na track Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou dar uma caída no tom dele Não sei se é aqui É aqui no cutoff Eu costumo dar uma caída na maioria dos meus basses Como na última track que eu fiz agora há pouco Ele dá um efeito de que o bass está caindo e tal E a track fica bem cheia Não sei se vai dar certo aqui Não deu muito certo É mais ou menos isso As músicas da Dirty Bird têm o costume de ter uns graves muito diferenciados E eles não repetem muito fácil Eu vou usar um dos basses que eu separei de rabisco Acho que eu vou usar esse Esse bass é um bass como qualquer outro aqui dos samples Eu procurei bass e achei ele legal aqui no meio desse trubilhão de samples E eu separei ele Mas não é nada mágico Tudo? Tudo? Todo aspecto que você fez até hoje Então você está usando o Dirty Bird Não Não Muitas eu usei Como eu disse no início O próprio kick da galeria aqui do musica Eu vou mostrar pra vocês aqui rapidamente O próprio kick da galeria do Ableton Isso O 808 aqui Se você pegar ele e jogar no mid Você colocar um ataque nele Ele vira um bass Ele fica tipo um bass profissional Já vi milhares de artistas fazendo isso Tem alguns artistas que usam o Subum kick Subum kick também eu acho que é o nome Subum bass E ele também é muito bom Eu tenho preguiça realmente de fazer isso Eu vou colocar agora um wobble aqui no final Da quarta nota Ops Damn Ok A minha música de Wobble Que acho que vocês já devem ter ouvido Que saiu pelo Dirty Bird Free the Load Eu usei esse wobble Foi esse o wobble que eu utilizei O wobble tá fugindo de mim agora Quando o wobble foge de você Você pega um simples bass Repete ele rapidamente Ele se torna um wobble de qualquer forma Coloquei eles aqui na nota E2 Vamos ver como ficou Mais ou menos isso Vocês preferem que eu pegue um vocal pronto aqui E faça uma edição nele Deixo uma voz de uma mulher grossa Ou vocês preferem que eu cante aqui algo Aceito sugestões Cantar? Cante o que? Agora Pelo próprio microfone aqui do Mac Dá pra fazer uma coisa legal Não Tá aqui de boa De boa Eu vou cantar Como eu fiz aquela minha música Your Feet Que saiu pela Dirty Bird E vou cantar Move Your Feet Acho que é bem simples E acho que encaixa na track Pra fazer a gravação de áudio aqui Eu utilizo uma coisa muito simples Eu crio um canal de áudio Seleciono aqui no record Que ele faz a gravação Só isola o canal E minha voz já tá saindo aqui Eu costumo utilizar também Quem tem microfone profissional É mil vezes melhor Lógico Mas eu costumo utilizar o próprio microfone Do fone de iPhone Porque ele isola muito A acústica em volta E ele Dá uma qualidade até que boa Se você fazer os recortes dos ouvidos Dos sons ambiente Então Você consegue aproveitar bem o seu vocal Move Your Feet Move Your Feet Move Your Feet Move Your Feet Aqui eu já consegui fazer a gravação do áudio Só coloca o complexo Pra não ficar clipando E a voz eu acho que ficou horrível Move Your Feet Move Your Feet Mas é pra isso que existe o要utio Move Your Feet Move Your Feet Move Your Feet Move Your Feet Só isola esses ruídos de trás, não vai ficar tão bom por causa do ar condicionado, enfim, mas dá para vocês terem uma boa noção de como ficaria. Tipo, é muito simples e tem muita gente que acha que é uma coisa totalmente profissional e não é nada disso. Eu costumo, eu não tenho nada, nenhum preset de equalização, essas coisas, se eu não tenho, eu costumo usar a própria galeria aqui do Herbton. Eu não costumo pesquisar muitos recursos para a internet, eu acho que a força de vontade é maior e, sei lá, por um lado é preguiçoso, por outro a vontade de fazer música é maior, então eu faço aqui do jeito que eu acho que está legal e para mim está bom, está bom. E a galera gosta, então é uma coisa que dá certo, funciona na pista, funciona em qualquer ouvido e agrada o mundo todo. O seu gosto vai além. Aqui eu costumo reduzir um pouco do grave do vocal nessa parte inicial para não ficar batendo muito com o kick, depende do som ou da masterização. Eu reduzo um pouco do grave aqui e tiro um pouquinho para não ficar aqui no final o agudo. Eu jogo um limiter para não, se você for usar um efeito no vocal não pular muito, não ir muito alto e um espectrum para dar aquela balanceada. Agora eu vou ensinar para vocês o segredo global que todos querem saber. Eu vou ensinar da forma fácil e depois eu vou ensinar pelo Massive. Aqui na própria galeria de instrumentos tem o operador aqui, o operator. Com ele mesmo você consegue fazer o sign da Dirty Bird. Você só precisa modular ele aqui certinho, você vai demorar um pouco mais de tempo e tal, mas por aqui você já consegue. Quem não consegue o Massive e tal, eu já fiz uma track para a Dirty Bird por aqui, pelo operator. É, mas eu vou usar o Massive. Aquele silinho que todos gostam, todos ficam loucos, que eu falo que é o famoso Twin no ouvido. Qualquer lugar você acha, qualquer preset é esse Trip Wisely. Eu não sei se pronuncia assim. O Nick já vai fazer uma track assim, sabemos. Com duas notas você faz a melodia da track. Não ficou exatamente do jeito que eu pensei que ficaria. Deixa eu ver se para cá. Eu costumo tirar o grave dele, porque ele dá muita colisão com o Bass. e o Kick. Depois eu vou precisar equalizar com um pouco mais de tempo, mas não vai sair disso aqui, do Eck. Eu não vou usar nada demais. Tecnicamente a track já está pronta. Tipo, aqui, nessa parte do sign e o vocal, eu posso usar mais para o meio da track. Eu caio para um break, eu caio para um break, depois eu volto só, tipo, o Bass. E volto só essa parte, né? Eu faço um break legal e volto só com essa parte. Depois também eu poderia colocar um tom diferente, um wobble diferente para a volta, para dar uma impulsionada. Deixa eu fazer para ficar mais chucrute. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal, aqui, o que eu fiz agora, desculpa por ter falado para vocês. Eu cliquei aqui na Master. Eu não sei se tem uma outra forma de fazer isso, mas eu cliquei na Master. Vim aqui no canal. No E aqui eu consigo ver os envelopamentos. E aqui foi onde eu cliquei lá no Massive, na Master. Ela aparece aqui. Aí eu só faço a redução do volume. Isso eu vou colocar na volta, depois do segundo break. Para não ficar aquela coisa... Dá um corte, de repente, e não fica muito legal. Eu tenho essa mania de colorir tudo nos meus projetos. É um costume de... Sem nexo, mas... Tem gente que gosta de colorir por divisões. Por exemplo, o kick, a parte do base, colora com amarelo. A parte de percussão, colora de uma outra cor. E assim sucessivamente. É um noise, eu pego também coisas simples que tem por aí na internet. Esse noise, por exemplo, é o primeiro que eu achei aqui, só para vocês verem. Isso eu pego o primeiro noise inicial para dar aquele impulso no kick. Para dar uma outra diferença em algum drop e tal. E a subida do drop, eu não gosto muito de usar o riser. Que é aquela subida, para quem conhece mais. Mas, às vezes, eu uso. É o corre de eu usar. Tem alguns presets de riser, bem simples, que você clica nele, seleciona uma nota e ele vai subindo automaticamente, sem você precisar se matar com nada. Não sei se tem algum aqui fácil. Acho que eu não vou achar. Não, eu não vou achar aqui. Tá aqui, tem um riser, mas não sei se... Não, eu acho. Vou usar ele só como exemplo, mas acho que nessa track, talvez eu removo depois. Aí, para mim, consolidar isso que eu fiz, você pode deixar assim aberto, para você depois equalizar da forma que você quer, modular, enfim. Como eu sei que eu não vou querer mudar, eu friso ele, congelo esse canal, ele ficou todo congelado aqui. E eu dou um flutter para ele se tornar um áudio, uma wave. Eu corto aqui essa parte que eu quero. Ele ficou a mesma coisa, só que ficou em áudio. Eu posso até mudar a nota dele aqui no transpose depois. É bem simples, não tem nenhum segredo. Eu aprendi tudo isso fuçando. Eu cheguei a ler o manual do Erbiton, mas... O manual inteirinho, acho que foi 300 e poucas coisas, tudo em inglês, mas... Não tinha nenhuma novidade que eu já tinha fuçado sozinho. Aqui, tecnicamente, o projeto já está pronto. É só ativar todos os canais. Agora é só construir o gráfico, a track praticamente já está pronta, é só montar o gráfico. Aí agora eu monto o gráfico. Tem gente que já pega o... O sample, ele já vai montando por aqui, eu não faço dessa forma. Eu copio aqui o canal que eu quero, vou colocar aqui na cena. E vou copiando e arrastando da forma que eu quero. Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta que ficou aqui? Alguma coisa? Pode falar. Ali, quando você está montando o sign no operator, como é que você faz para dar um slide na nota, para ela não ficar tocando, por exemplo, uma nota, e quando você toca a nota na... uma oitava acima, alguma coisa assim, para ela não... Ela dá aquele corte e vai ser a outra nota. Ela deslizar de uma nota para a outra. É, aqui você... Deixa eu pegar aqui para você, para eu te explicar rapidamente. Tem... Aqui no transpose e no time, tem aqui no no fine também, dependendo da moderação que você quer, o transpose é como se fosse o pitch. Então você colocar uma nota contínua, se eu colocar uma nota contínua aqui, colocar uma nota contínua aqui no transpose, eu clico aqui e volto para o gráfico, o transpose é o pitch. Então, por exemplo, daqui para cima você quer mudar, você só faz essa equalização aqui, eu marco o ponto. Então daqui do 1.2 até 1.3, essa nota vai subir. Então não dá aquele corte que você não queria. Beleza? Isso serve também para todos os outros arquivos de áudio que você faz isso e não dá esse pitchzinho que você não queria. Aqui no sine, como eu fiz, eu fiz dessa forma que você não queria, né? Criei duas notas, mas se eu fizer a mesma coisa com o transpose e o pitch lá no massivo, ele não dá esse corte. Aí aqui os bays eu vou colar... Por que tem três bays aqui? Tá sério. Eu vou agrupar eles para mim colocar uma equalização de áudio aqui que eu quero. O bays é sempre legal você deixar esse cortinho aqui no meio, no começo, para não dar conflito com o kick que isso também enrola no bays. É simples, mas faz toda uma diferença. Aqui no kick, nessa parte de um minuto, eu dou um corte low cut aqui. Vou subindo ele um pouquinho. Deixa eu ver. Que beleza. O bays aqui. A frequência aqui do bays, essa marcação que eu fiz, eu vou aumentar ela. Só uma demonstração para vocês, acho que vai ficar menos ou menos. Dá esse corte na frequência. Beleza. Peraí. Peraí. Tá, beleza. Beleza. Eu coloco o vocal nessa parte do drop. Coloco ele surgindo, eu deixo o volume, faz com que o volume suba. os efeitos aqui que eu coloco na track, são os próprios efeitos da galeria também, o reverb e o delay. Não gosto de usar outro. O delay eu costumo usar 4 ou 2. O reverb você deixa sempre na qualidade high, pelo menos eu deixo na qualidade high, que é a máxima. O diffuse aumenta um pouco a intensidade dele. aqui no começo da track ficou simples, mas não tem nada de muito. Só colocar um noise para dar a intenção de start. em relação à mixagem, né? Você deixa tudo em estéreo ou você joga alguma coisa para mono, kick? Eu costumo deixar sempre em estéreo. Estéreo? 90% das coisas eu deixo sempre em estéreo. A não ser que tenha algum sign, por exemplo, às vezes é legal você deixar em mono, dependendo do sign, em mono ele dá uma qualidade melhor, ou o efeito que você queira. Enfim, mas 90% das coisas eu deixo sempre em estéreo. Em relação à master, não tem interferência em relação a estar em estéreo ou mono? Dá alguma diferença? Depende da masterização. Essa digital que eu faço aqui nesse rack que eu montei, o estéreo fica bom, eu só preciso fazer a mix depois. Mas em masterizações analógicas, nunca obtive reclamações, nem do Dirty Burge, nem de uma outra lábio. Ah, entendi. Não sei te dizer exatamente se isso interfere ou não. Beleza? Aqui no noise eu coloco um reverb. O que você pode ver? Aqui no prazer. Um marchando voltar ou quartas tem um grandеты, um efeito que pode ser microfone. Um momento em ter que ver com as barras de bruxas, o objetivo é algo novo de andar, Um efeito que pode estar em você ver com os lugares você consegue deixar o apologo para ferrar bem. Elas bruxas são melhores, Elas bruxas são melhores, muitas dúvidas com as conhecidas, ceeds com as barras de barras e a parras. nesse último vocal aqui antes de voltar o drop eu vou fazer um delay no do pitch aqui no transpose vou deixar ele caindo para dar aquela impressão de voz grossa e tal vocês podem ver tipo não tem nenhum segredo assim a mais são coisas simples que você vai colocando e deixa a track legal são não tem nenhum enfeite especial que você você coloca que deixa a track mais cheia ou mais vazia ou mais simples são noções básicas assim de de uma track que você pega coisa simples e deixa track fantástico assim é posso dizer que qualquer lábio de house brasileira sem muita sem muito sem muito sem muita coisa assim assinaria isso o tiago quanto tempo já deu 40 beleza tá é vou fazer uma coisa simples aqui com o snare da própria galeria do web então mesmo que eu eu gosto de usar bastante E aí E aí E aí Se eu colocar aqui o snare no mid, arrastar qualquer wave no mid e ativar o loop, ele vai repetindo, né? Então dá esse efeito bem bacana que muita gente usa hoje em dia, eu particularmente estou usando bastante. Então você só pega o comprimento aqui, deixa ele lá embaixo e sobe. Tchau. 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 Vou copiar esse drop aqui, esse vocalzinho aqui do começo. Um drop aqui. Um drop aqui. Um drop aqui. Basicamente é isso, eu já vou finalizando aqui pro drop. É uma track simples, mas que na pista com certeza tem um efeito totalmente forte, porque ela é pra cima. Eu acho que é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Aqui nessa parte do drop eu acho que ela tem muito eco e quando ela volta eu acho que fica muito cheio, cheio demais. Então eu costumo aqui nessa parte que eu quero só o clap, eu corto a frequência do reverb aqui. Que é aqui no dry wet, que é a intensidade dele. Eu só corto ele aqui e depois eu volto com ele. Eu vou usar ele novamente se eu quiser. Então ficou, ele sobe e quando eu cheguei aqui nessa parte do clap que eu tirei a frequência, o reverb ele anula. Peraí, peraí. Peraí, vou voltar um reverb. Essa parte aqui daqui pra frente você não vê mais o reverb, porque eu cortei a frequência dele. Aí aqui eu só copio essa parte de trás. Só abaixo o volume aqui pra ele sair e sumir. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Deu 6 e 15, né? Se eu tirar aqui essa sobra aqui. 6 e 20. Depois eu vou disponibilizar a track free download. Eu vou mexer alguns detalhes pra não ficar clipando algumas coisas, equalizações e tal. Vou deixar a master um pouco melhor pra vocês. Eu vou disponibilizar o pack também da track. Eu só não vou conseguir disponibilizar o pack, eu só não vou conseguir disponibilizar o massivo, eu acho. Também eu vou dar pra galera aí, eu não deveria fazer isso, mas eu vou, foi uma decisão agora. Eu vou disponibilizar pra todos aqui umas duas tracks aí exclusivas aí, se vocês se prometerem sigilo absoluto. Vou pegar o número do CPF de cada um, porque se der problema eu vou na casa de cada um. Brincadeira. E basicamente é isso, a track tá pronta, sem muito enfeite, uma track simples, objetiva, que na pista funciona. E você consegue aí assinar com certeza com uma boa gravadora aí, gerar bons resultados aí pro Brasil, né? Que o Brasil tá precisando disso. E é isso galera, vocês tem alguma pergunta, alguma dúvida, ficou alguma coisa meio pendente aí, que eu fiz rápido demais. Vamos abrir 15 minutos pra perguntas? Bora. Então beleza, o pessoal tá perguntando a roda aqui. Quem quiser começar aí na frente, depois eu chamo aqui. Depois a gente abre pra galera que mandou no site. Eu queria saber na mixagem, se vai mixar ainda os baixos? Isso, aí depois a mixação faz depois. E aí você corta o grave total dos baixos, só deixa o kick ou... Às vezes. Faz um site cheio. Às vezes eu deixo sem compressor, sem nada, a qualidade fica melhor do que se eu colocasse um compressor, uma equalização, ou tirasse a frequência. A maioria das minhas músicas eu costumo deixar os graves sem muita equalização. Só tira a frequência mesmo do kick, pra não ficar batendo muito forte, estralando, rachando. Mas eu costumo deixar meio solto. Bênis mais alto. Isso, é essa diferença que ela era sente, às vezes, meu grave é melhor, meu kick é melhor, deixa o solto. Descobriram o meu segredo agora, droga. Alguma outra pergunta? 152 perguntas aqui sobre como você faz isso, mas acabou de responder. Tem algum online aí, Ti? Tem, se você, os elementos, você mixa tudo de ouvido, ou você tem alguma formulazinha, você segue algum padrão ali? Ouvido, eu tenho, eu tenho, eu costumo ouvir muito as masters analógicas que eu recebo das minhas músicas. E eu fico, eu fico de boca aberta com a diferença da qualidade da minha música pra master analógica. Eu tenho que chegar no próximo disso, eu tenho que chegar no próximo disso, eu tenho que chegar no próximo disso, eu já fico satisfeito. Cara, o que você tem de equipamento, no caso? É, um fone, um Mac e um mouse USB. Tira. Pergunta pra mãe ali, ó. Tá bom, eu tenho um microsystem da LG. Descobriu. Não, eu não tenho nada de mais, eu tenho um fone Sennheiser, que eu uso, muito difícil de usar, eu uso um microsystem de casa, que é da LG. E, é, não o que eu falei, no ouvidômetro. Tipo, eu comparo uma master analógica com a minha e vou tentando chegar mais próximo daquilo. Legal. Ó, tava aprendendo aqui no FL Studio, mas vendo você no Ableton, eu achei bem mais fácil. Você recomenda esse DAW? Você acha que eu devia trocar? Tá, eu acho que tem muita gente, eu comecei pelo FL, mas eu passei muita raiva e fechei e desisti. Eu acho que você se identifica mais com o software. Quando você abre ele, você começa a se achar. No FL eu não me achei. Eu achei muito complexo, mas sempre quando eu falo com alguém que produz no FL, a Groove the Light, por exemplo, ela fala, meu, é super simples, é a mesma coisa. Acho que você abre o programa, você se identifica e é lá que você fica. Sei lá, não sei se eu aconselho você ficar ou mudar. Experimenta. Experimenta. Alguma pergunta aqui? Se tem algum, quais plugins você usa pra fazer uma master caseira, quando você faz mesmo? Se tem alguma coisa de diferente ou se usa mais os nativos do Ableton mesmo? Eu uso mais os nativos do Ableton. Muita gente recomenda o isotopio, o isotopio e ozônio. Eu ainda não fiz o teste. Eu usava ele no 8, no Ableton 8, quando eu produzia, no Windows ainda. E ele dava um bom resultado. Eu montei esse REC na própria galeria do padrão do Ableton e eu não testei ainda outros recursos. Por preguiça. Afinal, a maioria das lábios fazem a master analógica, então não tem muito porquê. Alguma outra? Então, Bruno, uma dica que você dá pra quem tá começando a produzir e tal, e quer desenvolver o trabalho, que nem você, assim. Cara, eu vou dar, assim, vou dar um exemplo de mim. Eu nunca tive muitas oportunidades. Ninguém, assim, musicalmente falando, assim, como produtor, nunca ninguém me respeitou muito. Depois que um sim apareceu, tudo mudou. Então, eu já pensei inúmeras vezes de desistir. Meus pais falavam pra mim, meu, não desiste, não desiste. Até que eu dei as caras, eu falei, meu, vou sair do serviço, eu era designer gráfico. Eu falei, meu, vou sair do serviço, vou me focar nisso. Vou ser só o produtor e só o DJ. Largar tudo e ser isso. Se der certo, deu. Se não der, não deu. E, meu, foi com esses poucos recursos que eu tenho que eu consegui. Se você tem vontade de alcançar algum objetivo, se você tem vontade de ser um bom produtor, ou um produtor consagrado, acho que você não pode desistir, velho. Porque uma hora alguém vai falar um sim, sua vida vai mudar. E como todas as pessoas foram assim, não tem porquê não continuar sendo assim. Eu costumo dizer pra todo mundo que fala comigo, o pessoal fala, pô, você me respondeu na fanpage, você me respondeu no facebook e tal, em todos os lugares. E eu respondi. Então, meu, eu costumo dizer, meu, eu já fui assim, eu sei o que é você chamar um cara e ele não responder. Eu sei o quanto isso é difícil. Eu sei o quanto é difícil você chegar no cara, pô, vamos tirar foto e ele falar não. Ou, tipo, tô com pressa e dar as costas. Então, eu costumo dizer que eu respondo todo mundo um por um. Eu reservo a maior parte do meu dia pra isso. A galera que me manda o som, às vezes, eu não consigo ouvir na hora, no mesmo dia, ou na mesma semana, mas eu ouço. Então, tipo, meu, eu já descobri milhares de gente que não tem espaço e, tipo, eu peguei o som e falei, meu, esse som é muito louco, velho. Trabalha mais um pouquinho e manda pra mim. Aí o cara me manda, eu não pego pra me tocar, até porque o meu mesmo set é tudo autoral. Mas eu pego o som, ó, meu, esse cara tem talento. Eu mando, tipo, eu ajudo o cara. Eu já mandei pro FlexB, o FlexB já apoiou. Eu já mandei pro HotBullet, o HotBullet te apoiou. Eu já mandei, tipo, já fechei um EP de um cara pra uma lábio. O Nick, por exemplo, eu falei, meu, seu som tá no caminho. De repente, o cara assina a KDirt também. E é vizinho nosso aqui. O Rod também, o Rod também. Meu, tipo, se você acredita no seu som, se acredita que você manda um som legal, mesmo que você ouça vários nãos, continua, é aquela coisa. Ninguém gostava do meu som. Até que o Von Stroke disse sim, tu não me passou a gostar. Uma pergunta que tem a ver com isso, como que você iniciou o relacionamento com grandes artistas? Como que você começou a receber suporte? Foi depois da Dirty Bird. Porque antes do Dirty Bird, que foi em janeiro, 26 de janeiro do ano passado, foi quando eu lancei a Blow Minutes. Antes disso, eu lançava em pequenas gravadoras. Mas depois, a primeira grande gravadora que eu lancei foi a Muzenga, do Gustavo Motta e do Bruno Matos. E dali deu uma pequena impulsionada, do anonimato para uma gravadora de grande porte aqui no Brasil, considerada. Mas depois do Dirty Bird foi uma chuva de grandes suportes, até para ser uma grande gravadora e ter acesso a tudo. Então, acho que isso foi conquistando ao decorrer do tempo. Foi vendo o meu nome sempre ali. Tipo, pô, quem é esse cara? Então, acabaram ouvindo e tocando. E hoje eu recebo suporte de uma infinita quantidade de DJs. Legal. Cara, quanto tempo que você demorou para chegar num nível que você falasse, pô, agora eu estou satisfeito com as minhas músicas? Até hoje, acho que não. Mentira. Não, acho que... Demorei uns oito anos. Uns oito anos. Eu nunca fiz curso nenhum. Então, abri o Ableton e não sei saber o que era um kick e um clap. O que é isso? É. Totalmente perdido. Sem saber o que era compasso, sem saber o que era nota, sem saber nada. Então, foi muito difícil, mas consegui hoje e eu consigo fazer assim. Com muita dificuldade, mas eu consigo fazer o que eu quero. É difícil você pôr uma ideia em prática. Acho que você nunca vai conseguir pôr uma ideia em prática exatamente como está na sua cabeça. Você vai fazer 30 tracks e depois eu saio a sua ideia. Mas hoje, parcialmente, eu me considero satisfeito. Alguma outra pergunta? Ó, o pessoal que está online, a gente vai desmontar tudo aqui. O Bruno vai fazer um som para a gente daqui uns cinco minutinhos. E a gente está voltando logo menos. Tem uma pergunta aqui. Você falou que ia mostrar uns projetos seus de músicas que você já fez. Mostra, mostra. Dá tempo de mostrar aí? Tem quanto tempo aí de ar? Bora. Bora? A claquete, vocês querem ver a claquete? Hum, espertinhos. A claquete foi uma track, tipo, totalmente simples. Quando eu fiz aqui, peguei a original, cortei os samples, aquele pedacinho curto. E saiu ela, assim. Foi totalmente improvisation. O que que é isso? Se vocês verem, na própria pasta do projeto só tem a música original, que eu, inclusive, baixei de SoundCloud. E a minha. Aqui, eu só peguei a própria música original e o arpei aqui no compasso de 123 BPM. Aqui, eu só estiquei ele no ar. Coloquei o vocal da Drops Like Hot, né? Ela tem 26 canais, mas, tipo, tem efeitos muito pequenos. Aqui, eu só repeti a nota, né? No bass, eu frisei a maioria deles aqui. Você pode ver que a maioria são efeitos pequenos, né? Juntando todos, dá o resultado lá da track original. O bass, praticamente, é isso. O resto, o resto são globos e... E aqui, o efeito do Dr. Dre, eu consegui uma pack. Vou até mostrar pra vocês aqui. Uma pack do Dr. Dre. Eu não me perguntei como apareceu essa pack aqui. Aqui, Dr. Dre. E aqui, tem o tom da Fifty Cent e tal. Só coloquei ele duas vezes. E... Aqui, um noise. Coloquei um pano, um noise. Volta o pano. E é isso. Tem mais alguma outra track que vocês queriam ver? A Marshmallows, eu tenho a minha parte do projeto. O Caio ainda me mandou a segunda parte. Eu fico, inclusive, de pedir pra ele bem lembrado. Deixa eu achar aqui. Ele usa o Efe também? Usa. Ele usa. Aqui, Bruno Furlan e Caio Watson. Eu não sei se é essa, a Marshmallows. Deixa eu ver. Ele fez, tipo, um milagre na track. Tipo, a mão dele é mágica. Essa é a Marshmallows? Não. Essa é a Marshmallows. Aqui, o noise, né? O sign. Aquele efeito. Essa foi a minha parte que eu fiz. Aí, eu mandei pra ele. Ele me mandou o projeto até hoje. Tem mais alguma outra track que vocês gostarão de ver? Red Alert. Red Alert, vamo lá. Red Alert. Eu fiz a Red Alert em... Que mês é esse? Mês 7, 2015. É isso aí. Vocês não sabem o quão difícil é estar aqui na frente. Eu peguei um efeito aqui, ó. Só alonguei ele. O vocal, esse aqui, ó. Eu tenho até ele separado aqui. O vocal é esse. Eu peguei, cortei ele, modulei ele. Eu peguei três Bs diferentes aqui, ó. Coloquei no drum rec. Coloquei no drum rec. A história dessa track é muito engraçada, porque... O M&A já tava tocando e eu não fazia ideia. O Adilson foi na Up Club e ele falou, meu... Filme de track muito louco, os caras tocando, não sei o quê. Aí o mano... Passa o nome pra mim. E eu falei pra ele, meu... Mostra aí o vídeo. Se eu souber o nome da track, eu te falo, né? Eu te passo, enfim. Aí ele mostrou o vídeo. Olha essa track aqui, ó. Ele mostrou o vídeo lá. Aí eu, mano... Se eu te falar que essa track é minha, você bota a fé? Você tá me zoando. Você tá me zoando. E aí o M&A, depois de uns dois meses que ele tava tocando, ele entra em contato comigo. Falou, meu, a gente precisa fechar um EPC. E hoje eles falam que eu sou o melhor produtor do Brasil. Eu não vejo tão, assim, com tanta ênfase. Mas o Dennis deixa isso sempre em evidência. Que eu sou o produtor favorito dele do Brasil. Tem mais alguma outra música? Ah, Death Book tem um barulhinho. Qual? Death Book. Ah, Death Book. Ah, cadê ele? O problema é achar. Beleza. Ela tá por aqui, eu sei disso. Ok. A Death Book foi a primeira track minha que fizeram a masterização analógica. E eu fiquei muito surpreso que o Rainer Ray Shouji quis lançar ela em vinil. Eu ganhei o vinil dele, ele mandou pra mim. E vou fazer um quadro em breve, se Deus quiser. Eu peguei um riser simples, subindo, né? Oi, desculpa. O ruído. É esse ruído que eu ia mostrar agora, ó. Eu peguei aqui na galeria de efeitos, aqui tem o vinil distortion. Você coloca ele e deixa com esse efeito de vinil, se você modular ele. Ó. Você só modula ele, a intensidade que você quer e tal. E eu coloquei um vocalzinho de uma mina aqui, mixado, aqui, ó. O kick, o hatch. E o bass. O bass eu preferi deixar ele em um wave aqui, convertir ele em um wave, porque ele tava muito pesado. Você pode ver que não tem nada de mais. É uma nota baixa, a outra sobe e desce. Uou, 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 uou. Então, com o kick, a percussão, ele fica assim. Não tem nada de mais também, só uns efeitos aqui de percussão. E é isso. Alguma pergunta a mais? Beleza, vamos encerrar aqui, então. Valeu a todos aí. Agora a gente vai encerrar aqui pra fazer uma baguncinha de presente pra vocês aí. Aplausos. 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 Obrigado.